Nós estamos entrando em setembro, né? E setembro é o mês da primavera. Agora eu acho que é dia 20, né? 20 e... Começa a primavera? Nem começou ainda, né? Estamos aí com muito frio, glória a Deus. Mas a primavera está chegando. E Deus me deu uma palavra muito propícia sobre a primavera. O tema dessa mensagem é bem-vinda. A primavera é tempo de florescer, amém? Mas eu gostaria de antes orar com vocês. Orar por mim, para que Deus tenha misericórdia e me use pela sua bondade, amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada mulher que subiu a tua casa nessa noite, ó Deus. Com o intuito de ouvir a tua palavra. Com o intuito de crescer um pouco mais em ti. Pai, em nome de Jesus, eu quero me colocar diante do teu altar. Senhor, eu sou um instrumento, eu sou um canal nas tuas mãos. E quero que o Senhor me use pela tua bondade, pela tua misericórdia. Porque sem ti, ó Deus, eu não vou conseguir. É só através do teu Espírito Santo que nós podemos ter ousadia, poder e força. Para poder transmitir a tua palavra. Usa-me pela tua bondade e misericórdia nessa noite. Eu sou totalmente dependente do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós sabemos que a primavera é uma estação que faz com que tudo pareça que está, o que está morto, né? Parece ter vida na primavera. A primavera vem logo depois de um tenebroso inverno. É uma estação que vem depois do inverno. Nenhuma estação dura para sempre. Então, você pode ter certeza. Porque a primavera de Deus virá para a sua vida, amém? Olha para a sua irmã aí, para a sua amiga, para a sua amada. E diz assim, ei, a primavera chegou. A primavera chegou. Aleluia. Primavera é vida, amém? Tudo se faz novo para a glória de Deus. O inverno é cinzento, é escuro, gelado. Tudo fica sem vida, fica seco. Não é assim? O inverno é assim. Parece que tudo fica cinza, escuro. E o inverno, quantas vezes nós passamos por situações de inverno? Mas é no inverno que Deus nos prepara e nos forja. Prepara a terra para a chegada da primavera. Nós sabemos que o inverno, para nós, significa muitas vezes tempos difíceis. Tempos de dificuldades. E quem de nós já não passou por um tempo difícil? Quem de nós já não perdeu um ente querido? Quem de nós já não perdeu um emprego? Já não passou por uma falência financeira? Quem de nós já não passou por invernos? Por isso, nós vamos falar um pouco sobre a primavera. Em Jó, nós vamos abrir Jó 14, 7 a 9. Eu vou ler, amém? Essa palavra está baseada nesses versículos. Porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Diga assim, a esperança. Ao cheiro das águas brotará. Amém? A esperança, amém? João 4, 13. Eu vou abrir aqui para ler. João 4, 13 e 14. Diz assim. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quem é a água da vida? É Jesus. Aquele que beber da água que Jesus der, nunca mais terá sede. Aleluia. Glória a Deus. Você pode estar se sentindo sem vida hoje. Sentindo o inverno frio, escuro, tenebroso. Você pode estar passando por um período difícil. Deus te trouxe aqui para dizer que há esperança. Aleluia. Ao cheiro das águas brotará. Jesus está aqui e eu te digo, tem cheiro de milagre nessa noite. Amém? Ao cheiro das águas brotará. Há cheiro de milagre. Jesus é a água. Água viva. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, eu quero te dizer. Olhe para o que restou. Não olhe para o que você perdeu. Talvez as suas perdas sejam tão grandes. As suas dores, os seus invernos sejam tão grandes. Mas não olhe para o que você perdeu. Olhe para o que restou. Talvez um tronco sem vida, seco, vai brotar. Amém? Glória a Deus. Eu tenho um exemplo para dar sobre isso. Sobre a primavera. As minhas flores, né? Estavam bem amuchinhas, meia morrendo. Meia sem vida. E teve uma que secou todinha. A Márcia que me deu. E ela secou todinha. É um antulho, né? Antulho. Ela secou. Ficou toda, assim, galho seco. Eu falei, nossa, perdi a planta que a Márcia me deu. Aí, eu achei tão interessante. Eu comecei a cuidar. A Márcia me ensinou, né? Algumas dicas. E eu comecei a cuidar, a zelar dela. E não é que ela começou a brotar uma folhinha verde. Eu tirei foto. Falei, olha, Márcia, está voltando à vida. Glória a Deus. Então, saiba de uma coisa. Você pode estar no mais tenro inverno. A esperança. A primavera está aí. Aleluia. A primavera está chegando. E aí, a vida aparece. Quando a primavera chega, a vida aparece. Vai surgir uma folhinha, como eu disse, né? Que estava lá. Vai nascer uma folhinha. Mas vai dar flor e fruto. Eu vou falar sobre três coisas. Que a primavera traz para a nossa vida. Amém? A primavera, ela traz em primeiro lugar. A esperança. Vamos ler em Jeremias. Se você quiser acompanhar comigo. Eu acho que ela está botando lá, né? Jeremias 1. Versículo 11 e 12. Olha só. A visão da vara de amendoeira. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo. Que vês tu, Jeremias? Respondi. Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor. Viste bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Eu li esse versículo. Mas o que que quer dizer isso? Aí eu fui no Google. Nosso, né? Nosso mestre. Doutor Google. E aí eu achei tão interessante. Porque a amendoeira. Antes que o inverno acabe, irmãos. A amendoeira se antecipa. A primavera. Então ela começa a florir. Antes do inverno acabar. Então o Senhor disse para Jeremias. Viste bem. A promessa de esperança. Que Deus deu ao povo de Israel, Jeremias. Ainda está de pé. Ainda que esteja no inverno. Ainda que esteja na dificuldade. Vai florescer. Sabe por quê? Eu fui dar uma olhada lá, né? Sobre Jeremias e o povo. Meu Deus. Que povo rebelde. Né? Eles adoraram a Baal. Infidelidade. Iniquidade. Pecado. Tantas coisas. Mas o Senhor disse para Jeremias. Jeremias. Eu estou colocando diante de você. Uma vara de amendoeira. Para que você veja. Que na dificuldade. Não importa. Eu estou com você. E as minhas promessas. Sobre a sua vida. Então eu creio que Deus nessa noite. Coloca uma vara de amendoeira. Diante de nós. Para que nós possamos olhar. E o Senhor está dizendo assim. Olha. A esperança. Não importa se você hoje. Ainda está no inverno. Na dificuldade. Você está sofrendo. Deus sabe como você chegou até aqui. Talvez você esteja chorando na sua casa. Mas olha o que Deus te diz. A esperança. Vai brotar. Amém? Vai florescer. Glória a Deus. Aleluia. Então. Mas a palavra. De quem que é a palavra? É daquele que não muda. Não volta atrás. Ele diz. Eu zelo pela minha palavra. Para cumprir. Então fica tranquila querida. O Senhor vai cumprir na tua vida. Todas as promessas. Porque está escrito. Que todas quantas promessas há em Deus. Nele está o sim. E o amém. Amém? Deus coloca hoje. Na sua vida. Amendoeira. Para que você lembre da promessa. Amém? Mateus 24, 35. Diz assim. Passará o céu e a terra. Porém as minhas palavras não passarão. Pode passar todas as coisas. Mas a promessa de Deus. É sobre a sua vida. Amém? Segundo Timóteo 2, 13. Diz assim. Se formos. Se formos infiéis. Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma. Pode negar-se a si mesmo. Ainda que formos infiéis. Ele permanece fiel. Que Deus zeloso. Que nós servimos. Que Deus cuidadoso. Que Deus que nos ama. Amém? A ponto de mesmo sendo infiéis. Ele permanece fiel. Glória a Deus. Bem-vinda a esperança. Bem-vinda a primavera. Irmãs. E a segunda coisa. A primeira coisa que eu disse. é que... A primavera traz esperança. E a primavera também. Ela traz transformação. Na primavera tudo se transforma. Tudo fica mais bonito. Mais florido. Né? Tudo começa a renascer. A trazer... A vir a vida. Nós vemos isso. Andando pelo caminho. Né? Eu estou fazendo academia. Então eu voltando. Volto a pé. Eu passo por uma rua tão florida. Tão linda. E hoje. Eu meditando a palavra. Eu olhando. Falando. Meu Deus. Não estava assim. Então a primavera está aí. E tudo fica tão lindo. Tão bonito. Então ela traz a transformação também. E transformação nós falamos do que? De poda. Poda de árvore deve respeitar as características da planta. Deus faz a poda onde nós precisamos. As árvores precisam ter crescimento. Controlado por meios de podas. Por terem características próprias. Irmãs e nós. Nós também somos podadas. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser transformadas. E cada um é podada em uma área. Porque cada uma tem uma característica própria. Cada uma. Deus sabe aonde trabalhar. Muitas vezes. Deus trabalha nossa vida na altivez. Muitas vezes é no orgulho. Soberba. Controle no falar. Porque mulher gosta de falar. Mulher fala muito. Eu sempre digo que uma mulher bem focada. Direcionada pelo Espírito de Deus. Ela faz estrago no inferno. Por quê? Porque a mulher fala. Ela declara. Ela profetiza. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes somos moldadas. Para ser mais mansas. Quantas de nós precisamos de mansidão? Então nós temos muitos exemplos. De como Deus nos poda. Deus trabalha em nós. Então o convite de Deus nessa noite. Deixe-se ser podada por Deus. Amém? Glória a Deus. O importante na fase de formação. É garantir que a árvore tenha o formato ideal. Deus tem um padrão para a mulher de Deus. Ele tem um padrão para a sua vida. E nós, para chegar nesse padrão. Nós precisamos ser podadas. Ser, né? Trabalhadas. Transformadas. Então o convite de Deus nessa noite. É para que você se deixe ser podada. Guarde isso. Amém? Temos que ser moldadas. Transformadas. Para poder florescer. E dar frutos. Muitas vezes nós queremos. Nós queremos dar frutos. Nós queremos trabalhar. Fazer algo para o reino. Mas Deus quer trabalhar em nós. Amém? Glória a Deus. Interessante. Que depois de podada. É preciso tratar o local. Onde foi feito a poda. Olha que interessante, né? Não sei se a Márcia. É a Márcia que entende bastante isso, né? Dá até vergonha de falar sobre isso na frente dela. Pesquisei muito, viu, Márcia? Então, na verdade, é interessante. Porque quando se poda, há um tratamento. Você corta, você poda. E depois você trata. Não deixa ali de qualquer maneira. E assim Deus faz conosco. Deus nos poda. Deus trabalha na nossa vida. Deus permite que situações venham à tona. Deus permite muitas vezes que até a gente passe uma vergonha. Para poder ser transformada. Para poder dizer assim, olha, eu aprendi, Senhor. Eu não vou mais fazer dessa maneira. Então, Deus, Ele poda. Mas Ele passa o remédio. Ele cuida. Ele zela. Ele não te abandona ali. Você é filha amada. Amém? Então, Deus quer trabalhar na sua vida. Aleluia. Tua raiz continua firme e fincada em Jesus? Está chegando o novo de Deus. Foca na transformação, irmãs. Não foca na poda. Não foca naquilo que você tem passado. Que às vezes você fala, Senhor, por que eu estou passando isso? Deus está trabalhando em você. Então, não foca nisso. Mas foca na transformação. Foca naquilo que vai produzir essa situação. Vai produzir glória de Deus para a sua vida. Amém? Se você chegou aqui quebrada, podada. Pensando que é o fim. Deus está só começando o milagre na sua vida. Então, não pense que é o fim. Deus está trabalhando. Ele está começando um grande milagre. Ele está te tratando. Vai frutificar. Vai florescer. Está começando. Não é o fim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda glória seja dada a Deus. A planta precisa ser podada regularmente. Esses dias a Márcia foi lá, porque quebrou minha florzinha. Irmãs, comédia. Eu ganhei duas flores aqui no sorteio, só que só veio as folhas. E eram orquídeas. E eu tive fé. Guardei a orquídea. Cuidei da orquídea. Aí a orquídea começou a dar. E eu tiro foto. E mando para... Esses dias até extrapolei. Irmãs, perdoa, irmãs. Me perdoa. Coloquei no grupo. Comecei a colocar. Eu estava cheia de Deus. Cheia, sabe? Da palavra. Me perdoa. E aí, eu peguei e mandei para a Ney. A Ney, a plantinha que eu ganhei. Que você doou lá, tal, não sei o quê. Aí começou a dar uns... Botões, né, pastora? Aí, todo dia, eu vou lá no fundo, olho. Aí, todo dia, eu vou lá. Mas está lá o botão ainda. Só está crescendo nada. E todo dia, eu ia lá. Aí, eu fui com a Mareça lá no fundo. Ai, vem ver que bonito o meu botão. Aí, ela olhou e falei. Mas não vai. Não abre. Eu quero saber que cor que é. Porque tinha duas saindo. Aí, ela falou. Você sabe. Está muito encurvado isso aqui. Perigoso quebrar, né? Eu falei. Não. Orquídea é assim mesmo. É só deixar. Achei que não precisava cuidar. Aí, estou lá eu. Arrumando as coisas para o bazar, né? Do bazar. De repente, eu olho. A bichinha quebrou. E justo no dia que abriu. Aí, eu comentava. Ai, meu Deus. Ai, por que foi acontecer isso? Meu Deus. Ai, meu Deus. Eu fiquei desesperada. Aí, o que eu fiz? Abri a... O armário que tem lá. Fui, procurei alguma coisa. Não achava, achava a bexiga. Abri, rasguei a bexiga. E amarei a bexiga nela. Para ela ficar, né? Porque ela estava caída. Quebradinha. E aí, tirei foto. Márcia, me socorra. O que eu faço? Agora que saiu a florzinha. Aí, a Márcia falou assim. Não. Abre. Faz. Eu falei. Não vou. Porque eu vou quebrar. É pior. Aí, ela. Tá bom. Amanhã eu vou aí. Aí, não mexe, então. Aí, no outro dia, ela foi lá fazer os curativos. Tá lá. Abriu um monte já. Eu. Glória a Deus. Tá bonita. Ela fez curativo. Você acha? Então, aí, ela pegou e falou. Você sabe. Tua nora tem razão. Precisa fortalecer ela. Precisa botar palitinho. Falei. É. Não sabia. Ai, Jeová. Mas, aí, ela colocou lá. Tá bonita. Tá bonita. Glória a Deus. Então, nós precisamos cuidar. E tem que ser regularmente. Aí, o que Deus faz? Deus trata assim da gente. Não é uma poda e acabou. Deus vai lá. No dia que ela foi lá, eu vi. Ela passou em todas. Ela tirou uma folhinha. Falei. Isso aqui precisa tirar. Isso aqui não é assim. Isso aqui também. Você precisa tirar esses galhos secos. Senão, não vai. E eu, né, achando que estava abafando. Então, nós somos assim. Deus cuida da gente regularmente. Não é hoje. Hoje, Deus trabalha. Deus tira algo. Deus te faz mais calada. Mais paciente. Só que depois, Deus vai tratar em outra área na sua vida. O importante é deixar Deus fazer. Então, não importa. É regularmente. Senhor, trabalha em nós todos os dias. Nós temos coisas para aprender. Nós temos coisas para mudar. Então, vamos nos permitir ser trabalhadas por Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Deus quer fazer em você. Deus quer fazer em você. Deus, na verdade, em nós, né? Deus quer fazer em nós. Para depois fazer através de nós. Então, Deus quer trabalhar na nossa vida. Para depois nós sermos usados. Quantas vezes nós queremos tanto ser usados por Deus. Tanto fazer alguma coisa. Mas Deus quer trabalhar em nós. Deus quer nos podar. Deus quer tirar coisas ruins. Tem tanta coisa ruim que Deus quer tirar. Às vezes são tão sem paciência, né, irmãs? É difícil. Olha, hoje, eu convidei três. Só veio a Janaína. E eu ainda falei para o meu marido. Ele falou, só vai a Janaína. Eu falei, se for, né? Porque está todo mundo desistindo. Glória a Deus. Que Deus não me ouviu. E a Janaína me chamou lá. Falou, eu vou sim. Então, é difícil. A obra de Deus é difícil. As coisas de Deus não são fáceis. Nós precisamos, né, perseverar. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos crescer, avançar. Então, Deus quer fazer em nós e através de nós. Diga assim, Deus quer fazer em mim e através de mim. Amém? Glória a Deus. Quanto mais tratadas, quanto mais podadas, mais vamos crescer, mais vamos avançar. E a terceira e última coisa. A primavera, ela traz abundância. Olha que coisa linda. A primavera traz transformação e traz abundância. Salmo 76. Vamos abrir aí rapidinho, quem puder. 72, aliás. Versículo 16. Diz assim. Haja na terra abundância, diga abundância, de cereais, que ondulem até aos cimos dos montes. Seja a sua mecê como o Líbano. E das cidades floresçam os habitantes como a erva do campo. Olha só, o que que quer dizer abundância? Grande porção. Quantidade excessiva. Superior ao necessário. Sabe, Deus quer fazer na tua vida. É, superior ao necessário. Deus quer fazer em abundância. Então, a primavera, ela traz abundância. João 10, 10. Vou ler também. João 10, 10 diz assim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus tem vida abundante para nós. Deus tem alegria. Eu estava falando, eu lá, na esteira, uma moça do lado. Aí, né, mulher, fala. Mas tem que ver o que fala. Amém? E eu comecei, ai, gostoso, né, fazer academia, é bom, né. Eu não gostava não, viu. Mas, o médico mandou. E eu fui, forçada. Eu e a Mari, forçada. A Mari também. Ai, não gosto não, pastor. Falei, mas nós estamos gostando, né, Mari? Nós estamos gostando. Aí, estou lá. A Mari ainda não tinha chego. Eu estou conversando. Eu falei, eu não gostava não, mas estou gostando. Ela falou, é. Eu preciso. Eu falei, eu também. É bom. Eu falei, sabe por quê? Libera a endorfina do bem-estar. A gente volta para casa mais feliz. Com vontade de trabalhar. De fazer as coisas. Então, é bom se exercitar. Aí, ela falou assim, ai, meu filho estava internado. E eu parei uns dias de fim. E daqui a pouco já caiu, né, na. E aí, eu, eu também passei por um período difícil. Né, eu perdi uma filha com leucemia e tal. Eu comecei a falar. De repente, estou eu lá. Testificando para a mulher. A mulher acordou cheia de lágrima. Olhando para mim. Sabe, com aquela sede. E eu contando meu testemunho para a mulher. E dizendo o quanto Deus foi bom. O quanto eu fui curada em Deus. O quanto eu fui restaurada em Deus. Foi tão bom. Tão gostoso. Amém? Então, Jesus veio para dar tudo em abundância. Vida, alegria. Nós precisamos ser felizes. Uma coisa que eu gosto, irmã, é de rir. Eu gosto, eu sou muito de rir. Eu dou risada demais. Esses dias, meu marido ficou meio doente. Lá, meio triste. Aí, no outro dia, eu falei. Ai, glória a Deus. Bem ontem, você estava tão tristonho. Porque ele é muito de rir também. A gente ri muito os dois. Sozinhos. Amém? Porque é bom, irmãs. É bom ser feliz. Mesmo em meio ao seu inverno. Sorria. Sabe? Se deixe ser trabalhada por Deus. Deus tem algo novo. Deus, ele tem alegria abundante para a sua vida. É só uma fase. Você pode estar passando por um período. Mas são as estações. Ela passa. A primavera chega. E o que você tem pedido? O que você tem esperado de Deus? Você está pronta para viver o novo que Deus tem? Você está pronta para florescer em Deus? Você está pronta para viver uma vida abundante em Deus? Nós precisamos aprender que estações são estações. E essa é uma nova estação. A primavera é uma estação muito profética. Se você for estudar sobre isso, você vai ver que a primavera de Deus, em Deus, ela traz milagres. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos orar juntas. Amém? Que você possa receber esse tempo. Esse tempo de milagre. Que você possa sair daqui entendendo. Que Deus vai fazer com que você floresça em meio a essa dificuldade. Eu estava lembrando com a Antônia hoje, quando eu passei a situação com o meu pai. Foi tão difícil, irmãs. Eu estava dizendo para ela quantas vezes. Eu me fazia de forte aqui. Eu ia viajar. Eu viajava uma hora e pouco, às vezes chorando. Sabe quando você diz assim, Senhor, eu amo meu pai. Mas eu não queria ir. É muito difícil ficar cuidando, né? Na cama. Ele e a esposa dele trocavam um, trocavam outro. Dava banho em um, dava banho em um. Hoje, hoje, hoje eu estou com problemas na minha lombar. Por causa do peso que eu peguei naquela época. Estou fazendo academia, estou fazendo físico, estou fazendo pilates, estou fazendo um monte de coisa. Aplicando ozônio, estou fazendo um monte de coisa. E dói. Vezes que eu não me entreceço, porque começa a doer. E eu, não, Senhor. A Tua alegria é a minha força. Eu gostaria de chamar você à frente. Eu sei que nós temos o bazar, eu sei que o tempo está, né? Mas eu gostaria que vocês viessem à frente. Nós vamos orar. Eu queria pedir ajuda das irmãs que intercedem, que oram. Sabe? Todas as irmãs que oram, que têm desejo de abençoar. Ore. Ajude a orar. Venham todas, irmãs, para frente. Nós vamos declarar que a primavera de Deus na Tua vida chegou. Que o milagre chegou. Que já está florescendo. Você vai colher frutos. Você vai colher frutos. Em nome de Jesus, todas nós precisamos de algo. Todas nós precisamos. Estamos saindo de um inverno. E eu declaro sobre a Sua vida. Que você está entrando a primavera. A primavera de Deus chegou. Oh, aleluia. Senhor, eu chamo pelo Teu poder a existência. Eu declaro, Senhor, sobre a vida das minhas irmãs. O poder de Deus. Poder transformador. Que elas recebam hoje a transformação do Senhor. Oh, ralabacharalabalaestei. Que elas recebam a vida de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãs, imponham as mãos sobre a vida das irmãs. Das suas queridas amadas. Declare sobre elas. Declare sobre elas. Amém? Declare a bênção do Senhor. Declare que o Senhor está florescendo a vida delas. Está trazendo vida, vigor, força, poder. Declare que o Senhor está florescendo a vida das minhas irmãs. Declare que o Senhor está florescendo a vida das minhas irmãs. Ai, bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome. Deus, em nome de Jesus. Entra agora, Senhor, nos lares. Senhor, olha para as dificuldades. Enfermidades, Pai. Em nome de Jesus. Nós declaramos vida. Onde aparente morte. Eu declaro a vida. Onde aparente morte, eu declaro a vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Onde aparente morte. Onde aparente morte. Ao cheiro das águas. Onde aparente morte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seus anos te renovam. O Senhor será o Seu Senhor E o Senhor será o Seu Senhor O fortaleza, a paz e o grande, a linda divina velha, que me deixa sair, no chão, abandonado, o seu corpo e morrer. A esperança para você, ao cheiro das águas, trocará, como a planta nova, conhecerá, seus olhos se renovarão. A esperança para você, ao cheiro das águas, trocará, como a planta nova, conhecerá, que os olhos se renovarão. A esperança para você, ao cheiro das águas, trocará, como a planta nova, conhecerá, seus olhos se renovarão. A esperança para você, ao cheiro das águas, trocará, seus olhos se renovarão. A esperança para você, ao cheiro das águas, trocará, seus olhos se renovarão. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cante isso. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Eu estava pensando hoje, né, nós vamos mudar, né, esse mês, né, na primavera. E eu creio que Deus vai fazer algo novo naquele prédio. Amém. Eu tenho muitas expectativas de Deus sobre todas as coisas que estão acontecendo. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe a vida de vocês e deles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada.